Fala meus queridíssimos do oitavo ano, tudo bem? Professor Vinícius aqui mais uma vez, no novo vídeo. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre os fenômenos causados pelos movimentos da Lua, tá? Bom, então vamos lá, sem muito papinho, vamos começar a nossa aula. Em primeiro lugar, a gente já sabe logo de cara que a Lua é o nosso satélite natural, né? Que ela fica em órbita aqui da Terra e ela tem uma grande influência sobre muitas coisas que acontecem aqui no nosso planeta, né? Não sei se vocês sabem, mas por exemplo, as marés, elas são influenciadas pela Lua. Esse é um assunto que eu não vou explorar tanto nessa aula, mas que eu vou abordar numa próxima aula, ok? Então vamos dar sequência aqui. Bom, a Lua. Ela é um astro rochoso com cerca de 3.450 km de diâmetro, o que equivale a quase um terço da Terra. É o astro mais próximo de nosso planeta, dada sua órbita ao entorno dele, sendo nosso satélite natural, como eu já havia comentado. Não há atmosfera lunar, ou seja, aquela atmosfera de gases que a gente tem aqui no nosso planeta não existe na Lua. Portanto, a presença de vida nela é inviabilizada, é inviável, além da ausência de água em estado líquido. Então, pessoal, olha só como a atmosfera de gases é influente na presença de vida em algum local ou não. Porque a gente sabe que a atmosfera que nós temos aqui, ela funciona como uma camada que promove o efeito estufa, que eu já comentei com vocês milhares de vezes, que o efeito estufa em si é um fenômeno natural, né? Onde ele abriga calor. Então, a temperatura da Terra, ela não varia tanto, né? Em relação a outros corpos celestes aí que a gente estuda, que tem uma temperatura muito variável. E por falar em temperatura, vamos ver aqui, ó. A sua temperatura pode variar, em média, de 100 graus Celsius a menos 150 graus Celsius. Característica essa causada pela ausência de atmosfera gasosa, como eu havia comentado agora. Bom, aí temos aqui uma imagem nesse canto, no meu canto direito aqui, né? E temos o planeta Terra, a nossa Lua aqui. Existe aqui algumas outras duas de outros planetas. E temos aqui o nosso planetinha, né? O planeta anão chamado Plutão. Bom, só para vocês terem ideia aí do tamanho do nosso satélite natural em relação ao nosso planeta e em relação a um outro planeta do nosso sistema solar, né? Que atualmente ele não faz mais parte, né? Pela classificação de planeta anão. Mas também em relação a outros corpos celestes aí. Bem interessante. E da onde vem a Lua, né? Como que se deu a origem dela? Diferentes teorias foram propostas a respeito da origem e formação da Lua. Mas a teoria mais aceita entre os cientistas é chamada de grande colisão. Essa teoria propõe que um grande corpo rochoso colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, foi na mesma época em que a Terra estava se formando também. Aonde a Terra, ela tinha aquele aspecto bem magmático, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, né? Mas era uma grande sopa de magma, tal. Ainda não era uma rocha resfriada, solidificada, entendeu? Nessa colisão há 4,5 bilhões de anos atrás, liberou grande quantidade de matéria que passou a orbitar o nosso planeta. Ou seja, ocorreu essa grande colisão. Essa grande colisão fragmentou esse corpo rochoso em vários pedaços menores. E isso ficou orbitando o nosso planeta devido à força gravitacional. Só que ao longo de milhares de anos, esses fragmentos rochosos foram se juntando devido à força gravitacional que existia entre eles mesmo, entendeu? Fazendo com que tudo isso se compactasse, se agregasse, né? E assim formasse, e assim formando ao que a gente chama hoje de Lua, o nosso satélite natural, ok? Então tem uma imagem aqui, né? Com a Proto-Earth. Isso daqui seria a Proto-Terra, antes do que a Terra veio a ser, né? Uma Terra primitiva, né? Teia, que foi dado o nome desse corpo rochoso, que se colidiu num grande impacto aqui, uma grande colisão com o nosso planeta. E ao longo de milhares de anos, aquele material que ficou circundando aqui foi se condensando, foi se agregando, e aí formou o que hoje a gente tem como Lua. Se a gente pensar que a Lua, ela tem uma característica rochosa, né? Só de ver pelas fotos. A gente vê que é um desertão rochoso, com um solo mais ou menos arenoso, aí calcário, né? E, então, poxa, acho que dá pra gente perceber que de todo esse material que foi originado dessa grande colisão, desse grande impacto, tudo isso foi se condensando, foi se agregando, formando uma grande rochona aí que a gente chama de Lua, tá ok? Dando sequência aqui. A Lua apresenta movimentos lunares, né? Ela apresenta diversos tipos de movimentos que acompanham tanto a Terra quanto o seu próprio movimento. Vamos lá. A Lua realiza movimentos, assim como a Terra, dentre os quais podemos afirmar que ela gira em torno da Terra e também do Sol. Dentre os movimentos estão a translação ao redor do Sol, a revolução ao redor da Terra, que pode ser também chamada de translação, tá? Por quê? Porque ela fica girando em torno da Terra. Da mesma forma como a Terra gira em torno do Sol no movimento de translação, a gente pode então chamar esse movimento de revolução como translação também. E o movimento de rotação que a gente conhece, né? Que é em torno do seu próprio eixo, igualzinho a Terra faz. O que é muito curioso? A Lua, pelo fato dela ter se formado a partir dessa colisão da Terra, ela passou a orbitar o nosso planeta, girando, fazendo esse movimento de rotação, igualzinho a Terra. Então, olha que interessante. Toda vez que a gente olha para a Lua, a gente está vendo a mesma face dela. E eu não sei se vocês sabiam disso, mas para mim isso é bastante curioso, né? Por mais que a gente olhe a Lua no início do ano, no meio do ano, no final do ano, a gente está sempre olhando para a mesma face dela, porque a rotação da Terra acompanha a rotação da Lua e vice-versa. Curioso, né? Vamos lá. Os movimentos de rotação e revolução, troquei aqui, que a Lua realiza duram cerca de 28 dias, aproximadamente um mês aí. Em função dos seus movimentos, a Lua apresenta diferentes fases que podem ser observadas ao longo de um mês. Vocês devem saber do que eu estou falando, né? Ao longo de um mês inteiro, a gente olha para o céu e a gente vê a Lua em diferentes formatos, né? Que é o que a gente dá nome de fase. Então, tem vezes que ela está aparecendo aquele sorrisinho bem fininho, tem períodos em que ela está quase cheia, períodos em que ela está cheia, né? A gente vê aquela bolona maravilhosa e outros períodos em que ela volta a ficar só um pedacinho, né? Por que isso daí? Por causa da posição dela em relação à Terra, em relação ao Sol também, entendeu? Por quê? A partir do momento que ela é um astro iluminado, a gente só consegue perceber a Lua porque ela está refletindo a Lua solar, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui temos o Sol no centro, né? Ele está bem pequeno, né? Mas para a gente poder perceber aqui esses movimentos. A Terra, que orbita em torno do Sol e a Lua, né? Que está orbitando aqui em torno da Terra e acompanha também esse movimento de translação que a Terra faz. Tá ok? Então, aqui nós temos a translação, nós temos a revolução ou a translação em torno da Terra e o movimento de rotação que ela faz no seu próprio eixo. Tá ok? Fases da Lua Embora vejamos sempre a mesma face da Lua, né? A mesma parte dela, sua aparência é diferente ao longo do tempo em um ciclo que se repete mensalmente. Comecem a prestar atenção nisso que vocês vão entender o que eu estou falando, caso vocês não prestem atenção. Diferentes partes da mesma face da Lua são visualizadas enquanto ela se movimenta ao redor de nosso planeta. Em função das posições que ela assume em relação ao Sol e a Terra, como eu expliquei no slide anterior. As fases da Lua são Lua nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. São essas quatro fases aí em que a gente pode observar no céu. Então, eu coloquei uma imagem aqui, ó, da Lua mesmo, que foram fotos reunidas de diferentes fases dela e aí que elas foram juntadas aí, né? Pra gente poder perceber quais são essas fases da Lua. Então, quando nós olhamos para o céu, geralmente a cada semana, ela está em cada um desses estágios aqui, ó. Entendeu? Então, quando a gente estiver olhando, vou voltar aqui, pra Lua nova, muitas vezes tem dias que a gente olha pro céu e a gente não vê a Lua. Por quê? Porque ela está nessa fase de Lua nova, quando ela está bem escondidinha e refletindo praticamente nada do Sol. E aí, ao longo da movimentação dela, ela começa a ser mais iluminada, consequentemente refletindo mais luz, né? E aí a gente começa a perceber um pedacinho dela. Muitas vezes a gente vê só aquele risquinho aqui, assim, ó, que nem eu estou contornando aqui, ó, com o cursor do mouse, a gente vê só um risquinho. E ao longo das próximas semanas, conforme a movimentação que ela faz, ela vai ganhando maior luminosidade. Ela vai ficando maior, né? No nosso campo de visão. E aí ela vai passar pra fase de quarto crescente. Por que quarto crescente? Seria um quarto dela, né? Então tá. Aí a gente vê aqui o quarto crescente. Depois a gente tem a fase de Lua cheia, quando ela está totalmente iluminada. Lembrando que a gente vê apenas uma face dela, tá? Então, ela está totalmente iluminada em uma das suas faces. E aí, a próxima fase, que é o quarto minguante. Minguante por quê? Porque vai minguando, né? Ela vai minguando, ela vai sumindo. E aí ela volta a diminuir. Ela sai dessa fase de Lua cheia, e ela vai minguando, diminuindo até ficar aquele risquinho novamente. Beleza? Pessoal, eu vou parando por aqui. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre esse mesmo assunto. E eu vou focar um pouco mais nessas fases da Lua. Eu vou explicar exatamente aonde ela está posicionada em relação ao Sol e à Terra. Eu vou colocar imagens também. E eu vou entrar no outro aspecto das influências que ela tem aqui na Terra, tá? Naquele regime de marés que eu tinha comentado, que é uma coisa muito interessante. Tem vezes que a gente vai para a praia, praticamente não tem onda. Tem vezes que a gente vai para a mesma praia, né? Numa diferente época do ano, e que tem ondas muito grandes, ondas fortes e tal. Isso é muito interessante. Tanto a maré é alta também, quanto a maré é baixa, né? E aí a gente vai entender tudo isso no próximo vídeo, beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. E... É isso. Beijinho. Se cuidem. Fiquem em casa. Tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Beijão.